Salve galera do BM, meus parceiros, aqui do lado do BM, se dê uma risadinha que eu já come você, grande lado do BM, tamo junto. Gargalhadinha. Gargalhada, moleque, tamo junto. Salve galerinha lá do BM, Samoy Zidoro, Aeros Prada, essa lenda, todo mundo conhece ele, lembra dele do pânico, do pagode da ofensa, falou com a gente, cara é muito gente fina, tá com um vínculo fortíssimo agora aqui com o Campo Grande, com o Mato Grosso do Sul, vamos entender que vínculo é esse que o cara tá, e o show dele, sempre de milhões, né, risada pra caramba, o cara é diferenciado. Bora ver então esse papo com Aeros Prado, chegamos lá do BM, é nice. Eu gosto, cara, desde a época do pânico, ele é um ídolo, eu sou muito fã e tô muito animado esperando o show dele acontecer. O que você acha da comédia local? Faz tempo que eu não vou mais, né, porque a última vez eu tava cinco dias sem rir na última vez que eu fui, fiquei seis no outro dia, aí, não quis mais sair não, fiquei de frio de casa. Em Campo Grande não tem nenhum comediante bom? Não sei, não posso garantir agora, né? Eu não acompanho mais, eu desisti. É tereré, macumba, evangélico. Dá um tchau pros comediantes. Tchau, amigos. Você, gosta de pintinho ou pererequinha? Depende do dia, meu. Depende, ah, é? Total flex. Ganhou aqui, saudade do ex. Ah, eu já ganhei um pintinho? E como é que é vir no show do Aeros Prada aí? Ele é dessa zoeira? Cara, muito top, muito top. Minhas filhas, pai, pai, vai lá, vai lá. Eu tô com minhas duas filhas gêmeas lá fora. Elas estão assistindo ali de fora, porque são de menor, né? Mas pediram pra vir muito. Falei, tá bom, vamos lá, vamos lá, ainda vou dar um presente pra ele. Esse aqui é o Ailton, é meu parceiro. Mas olhando pro seu filho, eu vi que é a cara do bordeiro. A cara do bordeiro. A cara do bordeiro. Grande Aeros, como é que você tá? Não tão grande assim, né? Mas tô bem. Não como você, mas gostaria. Pode ir. Cara, agora você tem um vínculo forte com o Campo Grande, porque você tem um empresário aqui de Campo Grande, né? Não sei se ele é Campo Grande. Esse é Campo Grande esse? Campo Grandense. Ele? Doraldano. Doradense, Doradense. Doradano. Doradano, Doradano. Ele adora Dano. Como é teu empresário daqui agora? Leozinho? Leozinho da Massa? Leozinho da Massa, vai falar aqui no vídeo também. Leozinho me acorda todo dia, me manda uma cesta de frutas em casa, fala, esse é o meu prodígio. Manda o nudes dele pra eu acordar já e saber que o mundo não é tão bonito como eu acho que é. E como que ele se trombou, cara? Ele é um grande produtor de evento aqui. Como que ele falou, não, vou vestir no hélio. Cara, tu não ia acreditar. Eu tava vendendo pano de prata no farol. Leozinho, faz tempo, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Grande Léo. Como é que você encontrou essa fera aí, Léo? Cara, essa fera aí é um dos humoristas melhores do Brasil. Merece mais reconhecimento e é o que a gente vai fazer com ele, hein? Você como produtor de evento, como que você aposta em um cara? Fala, não, esse cara eu vou virar empresário dele. O que me faz rir. É basicamente isso. O que me fez rir é porque o cara é bom. Porque olha, eu já assisti de tudo, tô de saco cheio, difícil eu rir agora. Não queria fazer meu show? Não queria. Não queria fazer? Só faço show grande. Não queria, Leozinho, só faz cinco sessão. Só faz show grande. Ah, entendi. A última vez que eu te entrevistei foi numa casa de show, você tava com o pagode, a banda, todo mundo. Como é que é agora só o stand-up, mudar esse formato aí? Não, é que eu já fazia antes, né, cara? Tem o Léo falou assim, vamos fazer um especial há 10 anos? Falei, Léo, só se for um especial há 25. Porque eu faço teatro desde 2000, velho. Caramba, vai fazer 25 anos aí de teatro. Aí depois que veio o pagode, né, cara? Aí teve o lance do pagode, as gravações. Aí parou o pagode por quê? 52 processos. 52? Deu? Ô, meu filho, eu acho que vai ser 53 agora. Depois eu voltei a gravar com o meu canal, era os Prado, pegadinhas, né? Acho que vai dar um processinho. Foi pra delegacia, mandei localização pro Léo. Você tá bem, mandei localização, delegacia de Osasco. O povo alega o quê? Não tá legalizado falar ou não? Cara, se eu te falo que a galera alega, eu sou a coisa mais idiota do Brasil. Me chamou de capa da gaita. Estou em depressão, quero 40 mil reais. Falou que eu uso shampoo de laranja com o meu cabelo é um bagaço. Quero 40 mil reais pra fazer tratamento capilar. Falou que eu sou mais fina que um baseado. Preciso de 40 mil reais pra trás de maconha boa. É só coisa idiota, mano. Você tá no bar agora, o que muda do bar pro teatro? Cara, tem uma galera que gosta de bar, tem uma galera que gosta de teatro. Eu sinto isso aí. Tem uma galera que eu faço show, gosta de mim, vai onde eu estiver. Tem uma galera que é do bar. Ele gosta de ir, gosta de comer, gosta de beber, tá se divertindo, tá ligado? Tem uma galera que não, que gosta de um teatro. Sentar, o som tá bonito, tá ar-condicionado certinho e tal. Então eu gosto muito do bar, cara. Porque eu fico muito próximo da galera, o palco é o teatro mais longe. O bar você desce, o pessoal já tá ali, você chama pra cá e todo mundo já ri. Eu gosto, cara. Eu gosto de tudo, eu gosto de ir em todos os lugares. Faço show, mas imagina, já fiz show, meu parceiro. Salve, galera do B, meus parceiros aqui do lado do B. Se dê uma risadinha, que eu já comi você. Grande lado do B, tamo junto. Gargalhadinha. Galhada, moleque, tamo junto. Galhada.